No mês do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, ações foram anunciadas para conscientizar e enfrentar este tipo de crime. No mês do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, o Palácio do Planalto abriu as portas para discutir o problema. E um alerta para os pequenos vem em forma de música. Para o jovem Raul, somente com o engajamento de todos, será possível proteger a infância e a juventude do país. O combate à exploração sexual infantil não é tarefa exclusiva de autoridades ou órgãos governamentais. É uma batalha que precisa da união de toda a sociedade, porque proteger nossas crianças é responsabilidade de todos nós. Garantir um futuro saudável e feliz a todos os brasileirinhos é uma das prioridades do governo. E mesmo de longe, o presidente marcou presença no evento. A mensagem veio do Japão, onde está em viagem a trabalho. O Brasil será um país que protegerá cada criança e cada adolescente de qualquer forma de abuso. Somente nos quatro primeiros meses deste ano, por meio do Disque 100, foram recebidas mais de 400 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes. Desse total, cerca de 17 mil casos são de abuso e exploração sexual. Para reverter essa situação, o governo federal está lançando uma série de medidas, em parceria com a sociedade civil e empresas privadas. Vamos nos empenhar, sob a sua liderança, ministro Silvio Almeida, nas melhores políticas públicas, em benefício da nossa infância e da nossa juventude. Entre as medidas anunciadas estão liberação de R$ 2,5 milhões para equipagem de centros integrados de escuta protegida, integração dos canais de denúncia Disque 100 e Ligue 180 com conselhos tutelares e Polícia Rodoviária Federal, o lançamento da campanha Faça Bonito e o mapeamento de pontos de exploração sexual em rodovias. A nossa infância e a nossa juventude gritam por socorro e precisam da nossa atenção especial. Muito mais poderá ser feito se nos unirmos com um compromisso renovado do governo federal de compor esta aliança, colocando toda a sua capacidade a serviço da proteção de cada menino e cada menina deste país.